Ai, eu não queria acordar. Eu tava com tanta vontade que eu dormi no chão. Eu já comi ração, já fiz um monte de coisa. O que aconteceu com o meu quarto? Aproveitei e já fiz uma bagunça. Mas, ai meu Deus, você tem a maior parte lá do cachorro mesmo, né? Nossa, que bagunçou tudo. O chão é lava. O chão é lava? É. Perdeu. Não perdi não, cara, no tapete. Ah, mas se ele tá no show, ele teria pegado fogo. Ai, agora você morreu, você não vale mais. Por que eu coloquei o despertador por essa hora mesmo? Eu também não lembro, entendeu? Hoje é aniversário das crianças! Aniversário das crianças? O que é hoje? Hoje é dia 17. Dia 17? Nem lembrava. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Hoje é aniversário dos gêmeos, e isso significa que eles vão fazer 5 anos. E quando eles fazem 5 anos, você me contou o que acontece? Eles finalmente jogam uma bola de pelo. Mentira, eles se transformam em cachorros. Ai, meu Deus, eles vão ter a forma de cachorro. Eles vão ficar tão fofinhos, eu tô tão ansiosa. Eles devem ser muito fofos. Tá, vamos ver como eles estão. Bom dia, bom dia! Bom dia! Sai de minha cama! Sai de minha cama! Ai, filhinha, bom dia, como vocês estão? Ai, que fofura! A gente tá bem! Você que respondeu? Gente, relaxa! Que alfa, vocês são cachorros. Eu sou alfa, cachorro alfa. Cachorro alfa? Cachorro alfa, o senhor de todos. Ai, meu Deus. Ai, que fofura! Vocês são muito fofos. Sabe que hoje é aniversário de vocês? Eu sou perigoso. Nosso aniversário, mamãe, que legal! Pois é, e a gente... Não comprou presente nenhum. É claro que eu comprei, eu comprei cenoura! Cenoura! Para, para! Cenoura? Para, para, para! Dentro! Eles gostaram lá. Você vai ver, você vai ver. Agora você tá lasgado. Gente, para de brigar, a gente chega! Tá bom, tá bom, gente, calma! Pedro, vem aqui! Osso, osso! Pedro, vem cá, vem cá, vem cá. Eu gosto. Eu gosto. Crianças, fiquem calmas, tá? Fiquem calmas. Deixa aqui. Olha, vamos conversar. A gente tem que comprar um presente para eles. Eu dei osso de apoio. A gente pode ir no pet shop, levar eles no pet shop, o que você acha? É para achar daqui, vai dar certo. É caro as coisas lá. A gente vai pegar, o dano pet shop não tá lá. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. O que vocês estão falando? A gente tá falando sobre... O que vocês estão falando? Posso dormir no quarto de vocês hoje? É meu aniversário. Não. Pode. Pode. Pode, já tá bagunçado mesmo. Não tem nada que vocês possam bagunçar. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Gente, gente. Caso vocês não lembrem, vocês fizeram cinco aninhos. E quando vocês fazem cinco aninhos, vocês desbloqueiam a forma de cachorro. Que legal, mamãe. Eu quero, eu quero. Cachorro. Vem cá, vem comigo. Pedro. Que? Venha. Calma. Venha. Vai. Virou, papai. Vai, toma um. Vem, papai. Ai, tava pegando uns pernil pra mim. Eu vou correr mais rápido que você. Primeiramente. Não, eu que corro mais rápido que você. Eu vou correr mais rápido que você. Primeiramente. Não, mas eu corro mais rápido que você. Não, mas eu já corro mais rápido que você. Primeiramente, é que agora vocês já estão competindo. Fiquem aqui do meu lado. Fiquem aqui do meu lado. Fiquem aqui do meu lado. Fica do lado dela, Salda. Vocês tem que ficar na mesma posição. Vai. Aí. Tá bom. Vai, Phantom. Vocês vão apostar a corrida agora. Vocês tem que ir até a linha branca ali e voltar. Tem que ir até onde eu tô aqui e voltar pra casa. Já, já, já. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Não, 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 não. Nossa. Como você fez isso? Meu filhão prendeu comigo. Tem que voltar, filhão. Tem que voltar. Eu falei que tem que voltar. Eu falei que tem que voltar. Eu falei que tem que voltar. Perdeu. Filhão, pelo amor de Deus. É, ela ganhou, ela ganhou. Ai, não vale, não vale. Muito bem. Ela ganhou. Ela ganhou. Você esqueceu. Você esqueceu. Então, filhão, eu vou te ensinar primeiro. Não vale. Eu vou te ensinar primeiro. Não vale. Então... Filho, relaxa. Só você escutar que é a mesma coisa pra você. Não vale. Não vale. Relaxa. Tá tudo bem. Oh, meu Deus. Calma. Relaxa. Sumiu. Relaxa, bebezinha. Relaxa. Olha. Filha, filha. A única coisa que você precisa fazer é pensar bastante na sua forma de cachorro. Você deve ser um show show, né? Pelo seu rabinho enrolado. Fica imaginando um show show e fica pensando nele e aí você vai se transformar, entendeu? Aí vai ficar show. É. Show show. Tô pensando, tô pensando, tô pensando. Boa! Ai, eu sou cachorro e você não! Ah, então quer dizer que se eu pensar em um abominável Lobos das Neves, eu vou mirar um Lobos das Neves? Não, não. É porque você tem que imaginar você em cachorro, então tem que ser o seu cachorro. Ele vai mirar um abominável Lobo das Neves. Você é um Hot Violet, se não me engano. É um Hot Violet. Hot Violet. Ele vale e não vale mais. Ai, ai. Vai filhinho, você consegue também, vai. Vai ser um Hot Violet. Tá bom. Tenta mais, tenta mais. Tenta mais. Você sabe como é um Hot Violet, né? Vai, tá me desconcentrando. Toma aqui, filha, pra você comer. Cachorro quente no espelho. Boa! Nossa, que bonitinho. Ai, eu sou mais fofa. E eu sou mais perigoso. E eu sou mais fofinho. Os dois são fofos. E eu sou mais espaçador. Eu sou perigoso. Eu quero ser perigoso. Olha, você vai ser perigoso quando você quiser. É só ficar agressivo. Quando eu crescer, eu quero ser grande. Ah, você vai ser. Você vai ser bem grande. Bem grande. Você quer brincar o quê? Você quer brincar o quê? Olha só, você quer brincar comigo. Você quer brincar comigo. Eu vou me descer. Eu vou te... Pega o pé na cabeça. Meu Deus. Gente, calma. Sem briga. Sem briga. Eu acho que o aniversário já foi, né? Para de ficar sonolento. Olha... Mas por que você falou... Gente... É que eu tô com sono. Tá com sono? Vocês querem ir comigo até o pet shop? Ah, caçar um petisco. É só me seguir, é só me seguir. Bolo de aniversário. Bolo? Seguir quem? Bolo de aniversário? Eu fiz com ração, leite e umas coisas que a gente ficou treinando no jardim. Bolo? Hum... Tá bom, hein? Gostoso! Eu também quero comer. Eu quero bolo de morango. Tá gostoso. Morango? Morango. Diferente ele? Hum... Eu sou diferente. Adorei o bolo. Ele quer de morango, amor. Você tem bolo de morango? Eu gosto de coisas vermelhas. Eu não tenho. Eu não sei fazer bolo de morango. Ah, meu Deus. Tem que aprender? Fazer bolo de morango pra mim? Eu vou tentar depois, mas eu não sei. Vocês gostam de sorvete? A gente vai te pegar um sorvete. Sorvete de morango? Sim, sim, sim. Tem sorvete de morango? Sim, tem. Lembrando que cachorro normal não pode comer bolo nem sorvete. É sorvete de morango? Eu sei, mas eles são metade humanos, então tudo bem. Só pra lembrar vocês daí. Onde é, mamãe? Aqui, ó. Vem cá. Tem a sorveteria aqui. Veteria. E a pensaria também. Onde que é a sorveteria? Mas como é que eles vão aceitar cachorro entrando lá dentro da sorveteria, mamãe? Eu tô perdida. Vira... Vira animal. É, vira a pessoa. Eu tô na braça, filho. Mas ele é seu animal. Vira a pessoa. Nossa, o seu pai tá lá longe, olha. Eu vim buscar ela. Ah, ele tá muito velho já. Não, ela já tá aqui. Ela já tá aqui. Eu tô perdida. Pode aposentar o focinho. Olha, é só fingir que é uma fantasia, tá bom, gente? Tá bom, tá bom. Ai, gente. Ai. Para de lote, gente. Para de lote. Desculpa. A gente precisa sorvete de morango do quê? Gente, vem aqui, ó. Escolha o sorvete de vocês aqui, ó. De morango. Tem aí dentro. De mento também. Eu quero de morango. Aqui, de morango. Cadê o de morango? Eu acabei de trabalhar. Eu quero menta com creme. Menta com creme. Eu gosto de morango. Ah, pega lá. Eu quero dois chips. Pega lá. Eu também gosto de outro sabor, mamãe. Que outro? Abacaxi com berinjela. Abacaxi com berinjela. Esse menino não é problemático. Problemático não, eu tenho meus gostos. Você é problemático. Não sou. Você é problemático. Não sou. Você caiu do caminhão da carroça. Vamos comprar bolinhas pra gente no pet shopping? Você foi adotada pela carrocinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos usar a velocidade de cachorro, ó. Nossa. Tô pulando muito alto, já tô virei gato. Eu acho que eles puxaram a mamãe. Por quê? São muito agitados. Nada a ver. Eu sou a mais rápida de todas. Nossa, ela é muito rápida. Olha ela. Toma essa. Eu cheguei primeiro, mamãe. É, e eles vão pra trás de novo, filha. Tem que melhorar a sua corrida. Tem que melhorar a sua corrida. Tem outro chocho aqui. Tem outro chocho aqui. Ixi. Oi, Mota. Tem outro chocho aqui. Eu sabia. Você foi adotada, hahaha. Não, não foi. Olha, tô latindo. Tá latindo, hein. Olha só. Olha só. Quem quer isso aqui? Olha tanto de osso gigante. Eu quero, eu quero. Ah, era mel. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu quero, eu quero, eu quero. Ela é isso. Ela é isso. Quem quer tomar uma injeçãozinha? Não, injeção não, injeção não. Eu não quero saber de injeção, eu quero saber de gotinha. Não, é gotinha, filha. Só tem uma ponta. É gotinha? Tem uma ponta só. Uma ponta de quê? Olha o que eu vou levar pra vocês. Olha o que eu vou levar pra vocês aqui, ó. Pronto. Que legal, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, não, sai! Vem cá! Você tá pensando na injeção nele? Ah, eu apliquei. Apliquei você também, pra não pegar pug cá, rapaz. Boa! Boa, amor! Você foi muito bom! Já acha engraçado? Já acha engraçado de me enganar? Saulo, Saulo, vem pra cá. Ele falou que era gotinha. Ele falou que era gotinha. Entra aqui, entra aqui. Mamãe, ele falou que era gotinha. Ele te enganou, filha. Eu nunca farei isso com você, tá? Olha, aqui tem um monte de comida dentro desse negócio. Entra. Vira cárcel, entra. Hum... Tem comida lá dentro, pode ver. Tá bom. Tá bom. O que você vai fazer? Não tem não? Não tem nada aqui não. Ih, certeza. Você tá flutuando? Não tem como. Não tem como. Não, não. Eu quero que ele tome um banho, isso sim. Caralho! Sai, pai! Toma banho, toma banho. Toma banho. Toma banho. Tá pedido, ele tem que tomar banho. Você ia gostar? Você ia gostar se eu jogasse um balde de água em você? Pra você tomar banho? Você ia gostar? É? Você ia gostar? Mas tava te jogando balde de água. Tá mexendo no banho. Ah, mas a gente resolve isso de uma vez por todas. Ui! Não! Não! É uma boa forma de fazer todo mundo tomar banho. Não! Não quero tomar banho. Ah, os dois tomaram banho agora. Perfeito. É, agora vocês tomaram banho. Eu não quero saber tomar banho não. Eu quero saber só de casar alguma... Ah, não! Para! Vai passar por aqui! Ah, gente, gente. Tomem cuidado com esse lugar aqui, ó. Venham comigo aqui, ó. Tão me vendo? Tão indo, mamãe. Tão indo, mamãe. O quê? Cadê? Cadê você? Ah, tá. Aqui, aqui, ó. É que seu pai frequentemente vinha aqui e fazia necessidades. Não pode. Esse lugar aqui é só porque tem areiazinha. Mas virou gato agora pra fazer na areia? Ah, é fazer em qualquer lugar. É confortável. Que gostoso, adorei. Não pode, não pode. Meu pai é que meu pai de verdade faz na parede. Inclusive estou com vontade. Não! Não! Aqui não. Aqui, eu não posso me segurar. Não, não pode. Mamãe, eu posso fazer também? Não, não pode também. Não pode, eu vou fazer também. Eu vou fazer. Vou fazer na areia. Não pode. Nossa! Que isso? Ah, tá aliviado então. Ai, eu fiz xixi. Gente, vamos sair daqui. Eu fiz baixo xixi agora. Mas eu não terminei ainda, mamãe. O quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos pra casa, gente. Mas tá fazendo o quê? Um caminhão? Eu já fiz. Nossa, ela fez xixi e totou. Meu Deus. Olha que pequenininho que tá aí. O meu tá enterradinho. O meu tá enterrado. Ele é... Ele é isso todo organizado. Parece um cocô de porco espinho. Você já viu cocô de porco espinho, papai? Aham. Porquinho da Índia? Falei errado. Porco espinho, eu desconfiei que não tinha visto. Coelhinha também. Já queria pegar o cometo. Vou chegar primeiro, vou chegar primeiro! Quem chegar primeiro ganhou bife! Eu! Não, eu cheguei. Eu cheguei. E dessa vez não foi ela. Eu cheguei. Eu cheguei. Seus bobões, eu já tô aqui. Foi eu que cheguei. Ai, meu Deus. Crianças, é melhor vocês irem pra caminha agora, porque a gente vai fazer o almoço de vocês e depois a gente compra um bolo melhor, tá bom? Porque a mamãe tava ruim? Não! Não! Nunca disse... Não tava ruim. Ah, tá. Não precisava muito ruim. O quê? Não pode falar a verdade? Não é mentira, mamãe? Não, não. Relaxem. Olha, entrem no quarto, podem brincar o quanto quiserem. E aí mais tarde a gente vai trazer o almoço e... né? Um bolo. Ah, mamãe vai fazer o almoço. Eu vou dormir. Mas seu preguiçoso! Por que que você tá fazendo isso? Ai! Você não vai me ajudar a fazer o bolo? Eu já fiz a minha parte. Você fez aquele bolo... Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom. Ai, muito obrigada. Agora eu vou dormir aqui. Mas... Mamãe! Oi, filho! Fiz a decoração nova do quarto. Decoração... Você fez bagunça! Meu Deus do céu! Ai, que legal. Eu adoro o fato de vocês adorarem bagunçar as coisas. Ai, que legal, gente. Tô muito feliz. Eu vou botar aqui a bacana de você. E eu tô aqui pra você. Pronto. Você gostou? Gostei, adorei. Adorei. Bons sonhos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que bagunça. Fiz uma bagunça nova. Puxar a mamãe. O quê? Foi você que fez isso aqui? Ah, tá bom. Vai fazer o bolo! Eu já vou, já vou. É de morango eles pedirem. É, morango, morango. Vou fazer de morango e chocolate. Eu fiz ração? Eu percebi. Assim, a gente também tem paladar de humano, a gente prefere outras coisas também, sabe? Sim, sim, mas vou comer ração. Tá bom, vou preparar um bolo aqui, vai. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.